Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tiro o retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda Deixa só no vácuo Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha arrepiado Mostra, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção Um bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve rapaziada Pra mais um vídeo no canal, certo mano Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho Tamo junto, seguinte rapa Tamo no GTA 5 aqui trazendo mais vídeos De vida real, tamo com a roneteira de manobras E hoje rapaziada Vai tá encostando lá no interior, mano Que eu vou tá buscando meu carro novo, rapaziada Comprei um carro aí, certo Vou tá indo lá buscar hoje Mano, já vou falar aqui rapaziada É logo uma mercedona, mano, vai pegar Já vai deixar daquele jeitão Tem que ser, né rapaziada De malandro, filho Vamos deixar a mercedona como? De malandro Acho que... Eu não manjo muito de carro, rapaziada Mas o nome do carro é uma GLA É uma Mercedes Só que o modelo dela é uma GLA 250 Se eu não me engano, rapaziada Você dá um zon na bagna Eu vou deixar ela daquele jeito, rapa Mas primeiro eu vou encostar aqui na oficina Eu tava ali resolvendo uns corres Oxi Esse carro parado no meio da rua aqui, ó Acho que eu sei quem que é Ah, não Olha aí, rapaziada Vocês não sabem, né? Eu comprei logo um caminhão pra esse cara aí Esse cara agora virou verdureiro Menino, quem tá fazendo o horário do C.A.Z Quem mandou você colocar essa carroça aqui? Essa carroça aqui Já pode arrancar, né? Nada, ó Vou deixar aí, ó E se quiser comprar, tá vendendo Um Fox atendente Ai, meu Deus O cara que compra um Fox, mano 1.6 Eu vou falar pra você, hein, mano Tá abaixo já, filho Isso aqui é baixo? É, tá abaixo aí pra mim Ai, ai, ai Ó, rapaziada Comprei esse caminhão aí pro menino aí trabalhar Não vai ser mais mecânico não, rapaziada Agora o menino é da estrada agora Dá atenção Não sei de ser fake No mercedão do menino, ó Tá logo bom, mano Tem que dar um trago, né? Tá só desgraceira Será que ele vai levar ferro até entupir Ou madeira até enjoar? Ele disse que vai levar muita madeira atrás Ele tava falando pra mim hoje de manhã E a boca do escape O cara tá bravo A boca do escape Que ficou pro meio da rua aí, ó Ai, rapaziada Tá um pouquinho enferrujado Com o caminhão do menino, né? Mas tá bom, né? Vai desmerecer Pileuzinho de bike Vai desmerecer, dá, ó Eu caí, eu caí Ô, mal carroça Eu sei que não é mais movida a energia solar O quê? Lembra não Que era movida a energia solar Com o caminhão? Ô, bicho, vai acelerar Com o carroça, hein, mano Vai lá, rapaziada Vai ficar bom, sim Ó, rapaz Vai lá buscar o carro com esse caminhão aqui, certo? Vai colocar o carro em cima do caminhão e margem Vambora, vambora, pessoal Agora serve, né? Fih, isso aqui tá no meu nome Isso aqui é o mais meu que seu, demorou? É, me deu, é meu Ô, obrigado aí, amigo Tudo de bom, hein? Tudo de bom Não tô deitado aqui na caçamba Segura aí, hein? Vambora, rapaziada Vamos lá buscar o mercedão do pai Você comprou um mercedão Tive que comprar um também, né? Ah, é, né? Mas a sua não tem nem conversa Não tem, né? Tá com inveja? Tá te envelhecendo? Vai zoar, parça? Vai zoar? Tá muita verdura agora Não, vai zoar? Vou comprar um também Não, vai zoar Minha Mercedes Pode vagar aí, mano Segura aí, Zé Vambora, hein, rapaz? Vocês caminhão não desmontaram Na metade do caminho Mano, tem tanto ferrugem no bagulho, mano Tem que limpar com limpa-alumínio, parça Tem tanto ferrugem Que ele tá tocando até um pagode, né? Ô, quer uma dica? Pega um limpa-alumínio e... Bom bril Ah, aqueles fusca lá pode andar enferrujado Agora o caminhão não pode Tem que ser um solupã Não, o cara que compra um fusca O cara que paga 50 mil no fusca Ele é louco Eu falo mesmo Ele é louco É louco mesmo Até eu bato num cara desse É, né? Mas é isso, rapaz Vamos que vamos Vamos encostar lá, certo? Mais tarde, Vitinho Tem que ir ali Buscar um mal de um cliente Logo uma falqueira Não, põe aí pra tocar na caçamba aí, mano Eu queria mudar Não, não Vambora, rapaziada Vamos lá Vamos buscar um carro novo E é marcha, meus parceiros Aí, rapaziada A Mercedes Ela tá bem pá Vem pra lá do que pra cá Mas tá suave Foi só que colocar aí em cima Deu trabalho Deu trabalho pra colocar aí em cima, rapaz Mas a Mercedes Vai sentir saudade, tia? Oh, mas claro, né? Ah, mas eu vou tirar esses o filme aí Que eu não gostei não Não gostei esses o filme não, hein? Rapaz, não foi o que eu coloquei não Foi meu filho Ah, e seu filho andava no seu carro, né? Andava, andava Era mais dele do que seu, você fala? Era mais dele do que meu Debalo que tá sem placa, hein, rapaz Tá com as plaquinhas a Marcosu Mas nós já arrancamos Porque tá sem placa É 0KM, hein? Debalo que tá apena, hein, rapaz Vai fazer um projetinho Um pelo nesse carro, né? Andar baixo, né? Porque aquele cara ali, ó O MC Brinquedo Ele não tem disposição pra andar baixo Agora nós, nós tem, certo? Ô, amigo Opa Não, ele pode ser que ele for Se ele não pagar, eu quebro tudo ali Mas é, ó Beleza, tô te esperando aí Demorou É brincadeira, pô Ah, pegar a câmera filmando ali Não, pegadinha não Pegadinha não Mas é, ó Vai que eu vou aqui no carro, hein? Vai baixar Eu vou baixar esse carro E vai ficar daquele jeitão, filho Vou pegar só uma peça nele, só É, né? Aí eu vou lá dentro do carro já, ó Pra usar a primeira que você Vai, moleque Vai lá Aí, tapa Pegando a Mercedona, hein? Certo Vamos puxar lá pra quebrada Vou deixar a Mercedona lá na frente da oficina, né? E vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar um pouquinho, né, Largato? Quem? Você, ô, Gabiru Ô, porque tem que colar uma adesiva aqui na frente, hein? Gabiru Meu trabalho Só vou trabalhar quando o caminhão estiver pronto Hoje? Ai, meu Deus do céu Eu quero saber De onde você tá arrumando dinheiro Pra arrumar esse caminhão, parça É o cartãozinho lá Tá, tá, cantando É Daqui um dia Eu vou esperar você terminar de arrumar ele Vou vender E eu vendo que eu sou louco Tá no meu nome Eu vendo você Tá no nome lá da firma lá No CNPJ, tá lá da firma lá Vendo você pra Ásia Ai, meu Deus do céu Mando você pro espaço Igual a Rochelle fazia com o Cris Aí é foda É isso, ó 120 nessa carroça vai desmontar Porque eu vou É, agora desmonte Porque eu vou lá estar com essa folga toda Meu Deus Tá na empreite dele também Falou o cara que anda com fusca 10 km por hora O bagulho já começa a esquentar Meu cara nem mototinha, rapaz Já começa a esquentar Aquela carroça dele Nem mototinha Ó, mais respeito Mas é isso, rapaz Vambora Vamos puxar lá pra oficina Já já eu vou gravar pra vocês E o bagulho é 120 aqui A todo momento Aí, rapaziada Nós foi guardar o caminhão aqui desse cidadão Que isso é alguns parafusos, né Mas vai estar firmão, rapaz Olha a mercedona do pai Já vou arrancar esse filme já, certo Vou deixar o bagulho Sem, rapaziada Dá uma tensão no interior desse carro, rapaz Já tô imaginando esse carro aqui baixo, rapaziada Hoje mesmo já vou encostar na oficina do parceiro Já vou mandar lhe dar aquela tensão, certo, rapaz Já vou no corre do engate desse carro Também no corre das rodas E é macho O bagulho vai ficar, mano Vai ficar de malandro, certo? E o carro é de malandro O quê? Quem vai viver vai ser eu Por quê? O carro é meu? O que é esse carro Por quê? Eu vou usar as calandinhas Ai, meu Deus, vai sim Ai, vai sim Aí você acordou Monta aí o largado Que não vai ali buscar a mão de um cliente ali Não rir não, parça Quando você ver a mão, demorou? Por quê? Você já viu? É logo uma falqueira Você vai botar de horde? Não vai? É logo uma falqueira E você não sabe a cor Que cor? Logo amarela Cor do sol Cor do sol, ó Essa é exclusiva, você faz Não, e o cidadão Ele não é muito agradável, não Ele disse que Quebrou a traseira da moto O bagulho tá com um pique natal, parça Já sobe e desce, ó Não, eu vou subir por ali Porque você não manda em mim Nossa, parça Eu falei, hein Vamos fingir que Nossa, a moto tá toda certinha, hein, rapaziada Sem placa, sem retrovisor O Vitinho não tá sem capacete Aqui, ó, a moto E cadê o dono? Olha lá, ele lá Minha, nossa senhora E aí, gente boa Quebrada E aí, quebrada Ô, quebrada Rapaz, esses kits aí Tá de malandro mesmo, hein Ah, tá ligado E a falqueira ali De bandido Ah, nós é mandraque, né Chega aí, deixa eu te falar Cadê? O que você tá fazendo a moto aqui, mano Cadê? Olha, meu Deus do céu Só você montar a traseira da moto aí Que tá ligado Nós é mandraque, né Ah, você é traque mesmo, hein Com essa roupinha sua aí Ô, parceiro, tá ligado No knife, né Gostou, né Tá ligado Naquele modelo brasileiro, você fala Mas é isso aí Coloca os eletrovisões E a traseira da moto aí, parceiro Demorou, hein, mano Vou, ó Monta aí, tio Vambora, vambora Vambora E aí, qualquer finta aí Se os caras dê um salve em você Pode falar com o irmão aqui Demorou? É, nada Você é irmão? Não De quem? De quem? Fabrício? Você é irmão do Fraga É, tá ligado Vixi Falou, parceiro Ai, meu Deus Nossa, rapa Ó, Deus Ai, Deus Vixi, ó Os caras mandam parar Vai cair Sai do reino Aqui, fi, ó Nossa, tranqueira, velho Aqui não anda nada Não anda o quê? É 400 cilindradas, fi A do carro tá lá Agora Nossa, os caras Nossa, os caras Que é você, vim, tio Nossa, rapa Olha lá, o Vitinho dando fuga logo Com a mão do cliente Falqueira Ali é sonho dele, hein, rapa Falqueira de manobras Nossa, Adesterzona Meu Deus do céu Ai Vamos acompanhando, rapaziada Vou acompanhar essa fuga Ixi, os caras tá logo atirando Deu logo um tiro pro ato Só um tiro Nossa, passou direto, eu acho Sei não, rapaziada Vou deixar o Vitinho aí dando fuga, certo? Vou encostar pra oficina Senão vai sobrar até pra mim, certo? Vou tá encerrando o videozão pra aqui Se vocês gostam, deixa o like Compartilha aí, pelo menos, com um amigo seu E tamo junto, Ravo O Vitinho é louco, mano Eu não fui colocar o modo cliente como Daquele jeito, tá um chavado Daquele jeito que tem que ser, hein É nóis O Vitinho é louco, tá um chavado O Vitinho é louco, tá um chavado